Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo domingão para todos que me acompanham, domingo dia 10, mas gravo para vocês dia 9. Eu sou Bruno Mazone, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos e aos domingos, durante esse momento de volatilidade e muita sensibilidade aos acionistas de Magalu, vamos lá, todo domingo aqui no Clube dos Dividendos, assim como Itaúsa de manhã, temos Magalu e esse vídeo aqui não vai ser diferente, vamos falar sobre a varejista, vamos comentar um pouquinho, as pautas do vídeo serão, né? O Ibovespa de maneira geral, né? Ela caiu nessa semana, que nós tivemos uma semana mais curta, mas o que mais importa para a Magalu no curtíssimo prazo é Selic, é curva de juros, vamos falar sobre Selic, vamos falar sobre curva de juros, sobre a minha expectativa para a curva de juros versus a Magalu, que acabou contrariando o que eu estava esperando. Eu sim, esperava que a curva de juros abriria, mas não que a Magalu cairia. Pois bem, pessoal, seja por causa dos emergentes, todo mundo caiu, ou seja, por causa da, especificamente da Magalu, cedeu e cedeu bastante. Vou comentar um pouquinho, vou olhar também o price action de Meli 34 e também de Via, para saber se alguém subiu durante essa semana, gráficos semanais, a semana para a Magalu foi a pior possível, né? Fechamento na mínima da semana, esse candle brancão que vocês estão vendo aí, branquelo. O papo de hoje, pessoal, vai ser esse papo ainda muito tático, não temos resultados para compartilhar com vocês. Aí eu vou começar com o Ibovespa 100 antes, passar pelo disclaimer, convidar todos a se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Aqui no Clube dos Dividendos, pessoal, são três vídeos aos domingos, tá? Então vai ter mais um hoje, geralmente eu posto Magalu na hora do almoço, depois do almoço, assim espero, se você é acionista, né? Porque foi uma semana difícil, senão vai dar má digestão. E vai ter mais um vídeo à noite, tá? De manhã foi o vídeo da Itaúse, então ative as notificações aí para não perder nenhuma aqui do YouTube da massa. Pessoal, de maneira geral, eu fiz um vídeo macro da Itaúsa, então deixo nos cards, na descrição para vocês, onde eu comento sobre esse gráfico, ele já é de praxe para quem é antigo aqui no canal, e fala muito sobre ciclos de mercado, principalmente em Ibovespa. Não é muito legal, né? É relevante analisar o Ibovespa com o Magalu, acho que não faz sentido, tá? A correlação é mínima ali, porque o Ibovespa ainda é muito conectado ao commodities e setor financeiro, não necessariamente ao ICOM, que é da Magalu. Quando a gente olha para a Magalu, eu acho muito mais interessante olhar para taxa de juros, curva de juros, tá? O que nós temos aqui? O início do corte do Roberto Campos, muito disso está no preço, tá? Quase que a boa parte disso já está no preço, porém nessa semana especificamente, ou no mês de agosto, barra, setembro, o grande sugador de liquidez, pessoal, foi a renda fixa americana, na minha opinião, tá? Principalmente títulos, tá? Títulos do Tesouro Americano, isso eu vou comentar num vídeo específico, comentei no vídeo da Itaúsa, então sugiro a todos assistirem lá qual que é o principal ativo, ou os principais ativos para se investir no médio e longo prazo, e até no curto prazo também, tá? No Brasil, curto prazo, utilidade pública, eu comento sobre essa dinâmica de inflação voltar a subir, tá? Principalmente aqui, estudando inflação pós-plano real, e curva de juros, perdão, taxa de juros cair, já está contratado pelo Roberto Campos. Então, essa dinâmica, a gente não é tão benéfica, não temos aí, pelo menos no terceiro trimestre, para o ICOM, tá? Nem para o setor educacional, tá? Para o setor de consumo em geral, por quê, pessoal? Porque eles aceleram no rush natalino, tá? O consumo deve acelerar no rush natalino de maneira mais forte. Agora, nesse ato, entre setembrão, outubro, fim, né? Quase novembro, utilidade pública, porque provavelmente a gente vai ver a inflação voltar a subir, porque a base é fraca, né? Ano passado tivemos o corte do ICMS, né? Então, a inflação deve subir, reajustando para cima as receitas, e o Roberto já contratou corte de juros, tá? O Roberto já contratou corte de juros. Então, eu vejo aqui, utilidade pública, futebol clube, agora. Eu estive pessimista para a utilidade pública, durante o segundo trimestre inteiro, de maio até aqui. Agora não, o macro, ele meio que empurra utilidade pública para cima. Já o ICOM, e especificamente a Magalu, pessoal, o que eu achava, né? Qual que era a minha tese? Corte de juros, Roberto Campos na ata já sinalizou. Legal. Agora, na curva de juros, que é diferente, né? Um pouco de expectativa especulativa aqui. Tá aqui que eu tinha como cenário para vocês e falei durante os vídeos, os últimos vídeos da Magalu. Que sim, a curva de juros iria abrir, era essa a minha expectativa. Por mês de agosto e setembro. Porém, como a Magalu não subiu durante boa parte dessa queda dos juros, desse fechamento dos juros, eu cheguei a comentar diversas vezes para vocês. Pessoal, eu acho que a curva de juros abre, mas a Magalu sobe do mesmo jeito. Independente se viesse prejuízo ou lucro nos seus resultados. Só não podia vir uma catástrofe. Como, sei lá, um risco sacado, por exemplo. Provisões trabalhistas, como foi o caso da via. E eu errei, né? Por quê? A curva de juros abriu e a Magalu não respondeu. Agora, porém, com tudo e ter tanto. Nós tivemos um mês de agosto e estamos tendo agora o início de setembro, pessoal, com os emergentes caindo de maneira geral. Então, se eu pegar o ETF dos emergentes que eu mostrei no vídeo da Itaúsa, pessoal, cedeu. Cedeu em agosto e está cedendo em setembro. Então, não me parece que está fácil sobreviver às quedas, tá? Seja você Vale, seja você a Magalu. A única que sobrevive à queda e está muito resiliente é a própria Petrobras. Então, se tem alguém ali que está resiliente, é a Petrobras que eu mostrei esse gráfico, inclusive, que não tem nada a ver com a Magalu, mas só estou convidando vocês para assistirem o vídeo da Itaúsa, tá? Onde eu falo um dos grandes motivos aí da Petrobras estar voando e não ter ré nesse momento. Mas curva de juros abriu, pessoal, o que é importante para a próxima semana, semana do dia 11 em diante de setembro, tá? É que uma primeira resistência já foi contemplada, ou está sendo contemplada 10,58. Então, o primeiro cenário para a curva de juros estabilizar, ou seja, termos na semana que vem de fechamento de curva de juros, já chegamos, tá? Então, você aguentou, aturou a queda da Magalu durante a semana? Semana seguinte, dia 11, segunda, pode ser uma semana onde a Magalu tem probabilidade de ter o macro favorável, a curva de juros favorável, tá? Tem mais dois pontos aqui de abertura de juros. Eu, como sou teimoso, ítalo brasileiro aqui, vou comentar para vocês, pessoal, essa abertura de juros, na minha opinião, não foi o grande fator pelo qual a Magalu cedeu, tá? Eu acho que a Magalu cedeu por um risco como um todo, tá? E de novo, renda fixa americana sugando liquidez do mundo, não só de emergentes, tá? Mas do bloco europeu também, não foram bem, tá? Então, enquanto a gente tiver esse estresse, eu vou falar para vocês aonde que a Magalu pode ir, né? Temos um último ponto do cenário relativamente base que eu tinha, né? Vamos lá para o gráfico da Magalu. Então, semana, pessoal, é importantíssimo, tá? Que não perca, não feche melhor a semana, não feche a semana abaixo de 2,48. Porque se fechar abaixo de 2,48, pessoal, a Magalu, mesmo com Selic abaixo da PEC eleitoral, mesmo Selic abaixo da PEC da transição, tá? A Magalu vai estar invadindo para baixo essas mínimas. Então, o mercado enxerga hoje um cenário pior do que estava lá na pré-eleição, tá? E também na PEC da transição, as duas últimas PECs aqui que subiram, abriram juros para caramba e jogaram esses ativos lá para baixo, tá? Portanto, de novo, falo para vocês, acho errado, porém oportunidade. O mercado sempre abre assimetrias, tá? Então, como trader, por exemplo, se eu estou especulando nessas mínimas, eu tenho que estopar caso elas sejam perdidas. Não é o meu cenário base, continua não sendo o meu cenário base, mas acho que faz uns 2 a 3 vídeos que eu coloquei. Pessoal, errei o movimento que o preço tende a fazer, tá? Esse aqui, 1,50, ou esse é colar, um pouquinho menor, 1,56. Certo? E eu tenho pontos lá em 1,59, 1,79, que é o vermelho. Quem apostou na setinha vermelha vai ganhar o jogo. Acumulou aqui nos 3,30, 3,18 e vai, na minha opinião, realizar lucros entre 1,79, 1,59, 1,50, 1,56. Não é o meu cenário base, continua não sendo. Tá, pessoal? Continua não sendo o meu cenário base, é que vamos para 5,71, 5,89. Esse é o meu cenário março de 2022. Ali é cenário base, meu. Beleza? Mas se eu errar, pessoal, já está aqui os destinos. E quem é tático, não faz sentido você estar ali sofrendo, a não ser que você tenha a possibilidade de carregar a posição, porque a partir, na minha opinião, de um momento que a Magaluz ceder o suficiente para cá, por exemplo, 1,59, 1,50, 1,56, a grande expectativa minha será de um movimento de alta nessas magnitudes, de alta nessas magnitudes. Vai ter o alvo ainda aqui do 5,71, 5,71, 5,89? Sim, só não vai ser de curto prazo. Todo o meu cenário é de curto prazo. Então, PIB indo para cima, como está indo para cima, juros indo para baixo, como está indo para baixo, nesse momento. E a sazonalidade do fim do ano, o rush natalino se aproximando. Então, eu não tenho grandes motivos para shortear a Magaluz. Por isso que eu ainda vou ser teimoso, como eu falei. Acredito que essa queda da Magaluz atual está muito mais conectada ao globo, ao todo, ao botão emergente para baixo, do que necessariamente a nossa abertura de juros. Então, o FED a 5,5, o FED Funds, taxa de juros lá, 5,5, pessoal, vai sugar liquidez por um determinado momento, até que o FED não consiga mais manter aqueles juros naquele patamar, porque está com dificuldade de achar fiador para a sua dívida, porque os investidores estão pedindo mais juros, porque a dívida está gigantesca em relação ao PIB. E no curto prazo, ao manter os juros onde está, os Estados Unidos tem um serviço da dívida trilionário, isso gera, obviamente, liquidez, fortalece a moeda americana, porque as pessoas também querem 5,5 em dólar ao ano. E o melhor trade, acabei falando no vídeo da Itaúsa, mas repito aqui, o que sugou liquidez dos emergentes como um todo, e que mantém a minha tese, que não é a abertura de juros que está depreciando a Magalu e as ações do Ibovespa, é muito mais o dinheiro saindo de emergente e indo para FED Funds, principalmente Treasuries, não ainda TLT, ETFs, acho que TLT, ETF, por exemplo, é mais para longo prazo. Agora, Treasury, pessoal, o tesouro americano ali, o tesouro direto americano, é o grande trade do curto prazo, que você assegura ali o preço mais baixo unitário, porque os juros estão subindo, a abertura de juros continua por lá, a economia ainda está forte, difícil é imaginar o FED subindo mais 0,50, talvez no máximo mais 0,25. Então, você está pegando ali o tesouro no seu preço unitário mais depreciado, assegurando 5,5, o que já é real lá nos Estados Unidos, 5,5%, 6%, etc. E você pega ali para 20 anos de vencimento, mas você não precisa ficar durante os 20 anos, você fica por dois anos, você ganha esse dólar mais 6% anual por dois anos, depois você vende, porque a sua expectativa é o quê? Que os juros caiam. E os juros caindo, o seu valor de face aumenta. Então, você pagou barato agora e vai vender mais caro o título e vai também durante, vai pegar o carrego aí de 5,5 ao ano. Então, não tem trade melhor, pessoal, na minha opinião, hoje no mundo. A última vez que isso aconteceu, foi possível, você fazer um trade tão bom em renda fixa americana, foi em 2006. Em 2008, o FED já teve que começar a cortar juros, porque quebrou. Tivemos um risco sistêmico. Não acho que vamos ter uma crise sistêmica, como 2008, como pandemia, 2020. mas vai ser, sim, uma estagflação ali um pouco mais robusta, um momento mais parecido com 2015, 2016 do Brasil, por exemplo, a gente deve ter no globo de maneira geral, a não ser China, que China ainda tem bastante espaço para o fiscal. Os Estados Unidos já não tem tanto espaço para o fiscal, a não ser que eles impressam muito dinheiro, que eles começarem a imprimir muito dinheiro de novo. Não acho que isso vai acontecer, até porque tem eleição agora. Então, a câmera vai segurar bastante coisa do que o executivo lá pretende fazer, que é a Casa Branca. Mas, enfim, pessoal, estou divagando aqui para dizer. Acho que Magalu caiu, como todas as outras empresas, caiu um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí, não consigo lhe dizer. Não acho que a abertura de juros é um grande problema. Então, a minha expectativa é que estabilize. 2,48 é o primeiro guardião, depois 2,18, 2,13. Já não é cenário base meu 2,18, 2,13 e também não era 2,48. O meu cenário era 2,64. Rompeu no resultado, mas voltou. Então, eu mantive meu cenário base, agora voltamos a estar abaixo dos 2,64. Então, já põe uma lápide ali, errei. Achei que no terceiro tri ela não iria abaixo dos 2,64 e foi e está. O alvo de curtíssimo prazo é 3,34, pessoal, mas é muito importante uma semana de resposta compradora novamente. É muito importante que a gente veja uma barrona de volume aqui semana que vem. Porque caiu sem volume, pessoal, é um péssimo sinal. Eu quero ver volume nessas regiões de suporte, como vimos aqui na PEC da transição e também como a gente enxergou um aumento ali pós-PEC eleitoral. Não está tendo esse, não existiu esse aumento. Então, é importante que essa liquidez venha do gringo novamente. A gente vai precisar disso, mas antes que ela venha, e eu acho que ela não vai vir em setembro tão rápido, porque está atraente renda fixa lá, como eu falei, é importante que pelo menos os preços se estabilizem. Caso contrário, pessoal, vocês que assistiram os vídeos da Magalô e goraram o meu cenário base que era o verde, e é o verde, caso contrário, vocês vão ganhar e o cenário vai ser o vermelho. Vai ser o vermelho e não o verde. Então, meu cenário continua o verdão, palestrino, mas de novo, quem está aí com o cenário vermelho, deixe nos comentários. Tem alvo para isso? Tem justificativas macroeconômicas para isso? Acho que a principal, pessoal, não está na nossa abertura de juros. Não está, a minha opinião, não é a nossa abertura de juros, nem na inflação voltando. A queda está Fed Funds, liquidez indo para o gringo. A saída muito forte de fluxo gringo aqui. Eu não sei se eu tenho aqui, aqui tenho sim, vou colocar para vocês. O clube do Pai Rico lugar mais fácil para achar fluxo de gringo. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Então, capital externo na Bolsa. Dia 5 de setembro entrou 417 milhões, positivo, um valor irrisório, mas ok. Mês de setembro está entrando, está entrando uma pena que eu não tenho mais. Aqui, o de agosto. O de agosto foi uma saída monumental. Ainda temos um fluxo positivo, mas pessoal, infelizmente, não vou conseguir dar a informação que eu gostaria que era o saldo de agosto. Agosto foi nesse patamar aqui, um pouquinho menor de saída, uns 5 bi de saída em agosto pelo menos. Então, nós estamos tendo, acho que esse gráfico aqui ilustra bem, deixa eu ver, pode ser, ilustra melhor. Então, nós tivemos aqui um pico de fluxo exatamente aqui, 21 de julho. Desde então, o gringo está tirando. Então, esse fluxo que saiu de 21 de julho para cá, está começando a estabilizar em setembro. Show! Já há uma entrada no acumulado do mês de 1 bi. Ótimo! Já é uma estabilização dessa saída de fluxo gringo. É um primeiro sinal é um primeiro sinal, mas de novo, pessoal, eu acho que o pior já passou, mas ainda não estamos na reversão. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Esse fluxo é importantíssimo para a gente. Com a queda da Selic, a gente vai ter cada vez mais captação dos fundos brasileiros aqui, domésticos. Então, investidor doméstico voltando aí, sua small cap também ganhando mais liquidez devido a fundos. Então, é importantésimo segurar um pouco a cálcia para não ceder a 1,59, 1,56, 1,50. Por isso que eu ainda mantenho meu cenário base, mas a gente viu que agosto cedeu para caramba, setembro ainda bem, já há ali uma estabilização da queda, mas não é aquele mês robusto de super alta, não tem um super fluxo de alta aqui para reverter. Quando a gente encontrar algo parecido com abril, aí o negócio fica bem legal. quando a gente encontrar isso aqui, e pode ser, pessoal, nas próximas semanas ou na próxima semana já, por que não? Tenho certeza que mesmo com os juros abrindo e tal, por alguma dinâmica política, a gente vai ter Magalu subindo, junto com os juros, não tem problema, junto com a abertura de juros. Beleza, pessoal? É isso, mais um vídeo aqui da Magalu. Um grande abraço, bom domingo, tchau, tchau.